suficiente, tá bom? Galera, é o seguinte, a Haraz liberou novas informações sobre o Merlin e a gente vai ler aqui todo mundo junto, então cada um aí fazendo a sua leitura mentalmente e bora lá, né? Merlin, um olhar mais atento. Quem é Merlin? Merlin é o mago mais lendário de todos os tempos. Mentira! O mestre dos magos é o mago mais lendário de todos os tempos, absurdo isso. Ele é rumores de ser parte demônio, mas da sua história é desconhecida. Merlin é mais conhecido pelo trabalho que fez com a família Pendragon. Ele ajudou Uther a subir ao poder e depois que Uther caiu em batalha, Merlin orientou o jovem rei Arthur. Quando será que chega o Torim? Escudo do Carvalho, cara, eu tô por fora disso, viu, Raoni? E aí, Davi? Antes de conhecer Uther, Merlin aconselhou muitos outros governantes. Um rei estava lutando para construir uma torre que continuaria desmoronando. Merlin foi capaz de profetizar a raiz desse problema, dragões. Poucos acreditaram nele a princípio, mas uma caverna foi descoberta embaixo da torre e dois poderosos dragões foram encontrados lutando entre si nas profundezas. Esse ato de descobrir os dragões trouxe muita fama a Merlin e ninguém questionou sua habilidade mágica de depois disso. Ele passou a se tornar um mestre da magia em todas as suas formas. Mais importante ainda, ele é o centésimo deus dos Maid e... Nossa visão. Merlin é o arquimago, o mestre, o grande feiticeiro e muito mais. Ele representa o conceito de magia na fantasia. A maioria dos magos domina uma única escola de magia e se alinha com o bem ou o mal, a luz ou a escuridão. Merlin, no entanto, é o mestre da magia em si e não é limitado por esses limites. Ou seja, ele vai poder usar vários estilos de magia aí, né? Vamos ver, né? Será que ele vai ter algumas magias de manipulação? Em seu conhecimento, vemos Merlin usar magia para enganar, ilusão, profecia, morte e poder. É, então deve ter manipulação ali. Em Smite, optamos por interpretar essa maestria por meio de uma nova reviravolta em um kit baseado em postura. Vai ser instanciado, viu? E aí, Supreme? Vai ser instanciado. Valeu, Igor. Obrigado por seguir lá no Instagram. Ok, em postura. Normalmente, um deus em Smite teria duas posições, terá duas posições, mas Merlin terá três instâncias. Ele será capaz de comandar a poderosa magia de fogo, gelo e arcana. Tema, mestre da magia. Visuais, claramente usando símbolos místicos e relíquias poderosas. Ainda ágil, ou seja, ele não vai carregar nenhuma armadura e nem muita coisa que limite a mobilidade do personagem. Personalidade. Incrivelmente conhecedor e sábio. Inteligente, às vezes sarcástico e vaidoso. Perspectiva. Misteriosa. Merlin terá um papel fundamental no universo de Smite. Seu conhecimento revela que ele tem experiência com dragões, um dos quais atualmente está ameaçando o mundo, que é a German Grand, a cobra lá, a cobra, a cobrona, a cobrona do Logs e Nisdrona lá. Está intimamente relacionada com os dragões. Vamos aprender algumas coisas muito interessantes sobre o passado de Merlin enquanto os deuses trabalham juntos para impedir a derrota e derrotar, não, a derrota da serpente para o Ragnarok. Ok. Também conhecemos, escolheremos abordar a sua aparência visual de uma direção ligeiramente diferente da esperada. Merlin é frequentemente descrito como um homem mais velho com uma longa barba branca, mas nós escolhemos deliberadamente ir com um olhar mais jovem em Merlin. Há algumas razões para isso. Primeiro, queríamos mostrar Merlin como um ser mais imortal, livre do conceito de idade. Aí que já começa a errar. Aí eu já... Eu acho que se eles fizessem o Merlin mais velho, você teria um personagem diferente no Smite, porque o Smite já tem muito personagem que é jovem e forte. No Smite, a gente não tem tanto personagem que é velho e mais frágil. E aí já começa a errar, porque vem um estereótipo, que eu não gosto desse estereótipo no Smite, que é o estereótipo da beleza, né? Do padrão de beleza que eles trazem sempre para os personagens. Eu não consigo entender o porquê que eles fazem isso. Livre do conceito de idade. Em segundo lugar, queríamos algo mais exclusivo para o Smite. A representação clássica de Merlin pode ser interessante, mas tem sido usada em muitos magos em muitos jogos, shows, filmes, etc. É por isso que dá certo. Alguns dos personagens mais memoráveis do Smite são aqueles em que tomamos a liberdade criativa, como Sila e Janus. É, mas o Merlin não tem nada de criatividade. Não tem. Eu já vi vários conceitos dele e não tem nada de criatividade, mas ok. Esperamos que Merlin seja visto da mesma maneira. Finalmente, o Smite tem muitos homens velhos. Especialmente na classe magos. O jogo também tem muitos magos não humanos. É engraçado, os homens velhos da classe magos. A gente tem Cronos, né? Poseidon, Zeus. Quem mais que é um homem velho na classe maga? Poseidon, Zeus. E eles não parecem velhos dentro do jogo. Engraçado, não tem nenhum ali que tem aparência de velho realmente. O Zeus pode até ter aquele cabelo lá, branco lá, etc. Mas não tem a postura dele. É totalmente jovem. Enfim. Mas aí temos aqui alguns conceitos dele, né? O Hades não tem nem cara. Não dá nem pra ver quem que é o Hades. Merlin foi claramente definido nos estágios iniciais. Então, não vemos diferenças drásticas entre as opções. Um elemento que provocou muito debate foi o seu manto. Nós optamos por ir para o clássico manto completo para solidificar ainda mais a sua sensação de mago tradicional de fantasia. Nós tínhamos tomado algumas outras liberdades com o personagem. Então, o manto completo parecia uma forte escolha para encaixar seus objetivos temáticos. No entanto, esta não foi uma decisão fácil e muitos devs, né? Desenvolvedores, sentiram que um tratamento mais exclusivo teria outras vantagens. E aí eles fazem um Merlin... Um Merlin Boy Magia, né? Falei, Luísa, beleza? Sua túnica também era importante para o ponto de discussão. Todas as três opções pareciam muito legais, mas nós escolhemos ir com uma que tem um simbolismo do dragão mais sutil. Se você olhar de perto, verá que o pano dele tem um padrão que utiliza asas ou escamas, especificamente no abdômen e nos ombros. Esse pano é preso com conectores que lembram dentes ou escamas, especialmente no peito. Aí temos isso daqui... O final de Merlin comunica claramente com seu poder mágico, que seria complementado e ainda mais por alguns elementos que são difíceis de visualizar em 2D. Suas mãos brilharão com um tipo de magia que está empunhando atualmente. Isso é legal. E ele terá um glifo de magia em suas mãos que também corresponde a esse tipo. Que é legal também, porque os magos já tem ali... Enfim, né? Arcano. O kit de Merlin é destinado a dar aos jogadores muita liberdade e escolha sobre o seu tipo de magia. Isso é conseguido através das suas três posturas. Ou seja, três estágios para você jogar, três instâncias. Arcano. Tem o seu único CC duro, que é o controle de grupo. E uma habilidade de dano alto com alcance médio, considerado em teste como sua postura mais segura e clara. Fogo. Recompensa alta de alto risco, com alcance próximo, sem controle e maior dano. Ideal para jogadores de poder agressivo e para garantir mortes. Gelo. Alcance, longo alcance, baixa recarga, menor dano e lentidão como controle. Ótimo para cutucar a longa distância e dançar em torno do Gigante de Fogo e Lerina Dourada. O que eles disseram aqui? Ele é ótimo para pokear, né? Cutucar a longa distância e pokear. E muito bom para zonear ali os objetivos. Então deve ter muita magia em área nessa instância de gelo. Já a instância de fogo deve ser um dano um pouco mais focado, porém muito mais alto o dano. E o Arcano deve ser uma postura com muito controle. E é uma postura que pode te dar mais possibilidade de não morrer com facilidade. Deve ter algum tipo de escape ali também, tá? Mesmo nos primeiros testes, vimos que diferentes jogadores preferem diferentes tipos de magia. Ó, bem óbvio isso. Merlin faz flexões entre um mago seguro, um mago arriscado e agressivo. E os jogadores podem jogar de qualquer maneira. Ou uma combinação de ambos. Nos testes, o Merlin tem sido jogado principalmente em Arcana ou Gelo, né? Com o fogo sendo a instância para os combates de meio. O que eles querem dizer é que fica no intermediário ali nos combates, enfim, da forma que eles vão trocando ali para a estratégia, né? Dessa forma, ele pode cutucar o seu oponente, que é o pulquear. E se ficarem baixos, ele pode mergulhar neles. Ou seja, eles estão fazendo alusão ali de que você pode ficar pulqueando na postura de gelo. E se o inimigo tiver com pouca vida, você pode mudar para a postura de fogo para ir para cima dele, tá? E depois, disparar mais duas habilidades prejudiciais para garantir a sua morte. Que é basicamente isso, você poder mudar para a instância de fogo para tentar executar o adversário. Um objetivo principal para ele é a flexibilidade. Queremos que os jogadores sintam que tem muita liberdade para interpretar o deus de maneiras diferentes. Este é um ótimo ajuste temático para o mais lendário Conjurador de todos os tempos. Vem aqui. As características únicas de jogabilidade de Merlin são 3 posições, 3 instâncias. Arcana, Fogo e Gelo, a gente já falou. Controlável através da sua capacidade suprema. Então, ele não vai ter uma ultimate de fato, tá? A ultimate dele vai ser a troca de instâncias, bem parecido com o Uler e Hela. Disponível na classificação 0, mas não causa dano. Isso quer dizer que você vai poder trocar de instâncias, mesmo sem ter upado a ultimate ali, tá? Ultimate causa dano e também muda sua posição para o rank 1,5. Isso daí eu já não entendi se é uma ultimate quando você usa. Então, provavelmente ele vai ter uma ultimate, mas é uma ultimate que também troca de instâncias. Eu acho que é basicamente isso. Um novo tipo de mudança de posição com uma janela de tempo curta em que os jogadores podem escolher qual posição ele mudará para... Que estranho... Cada postura possui duas habilidades prejudiciais, que são habilidades de dano. Sua habilidade de movimento é a mesma em três posições e o cooldown não é resetado ao mudar de posição. Então, você vai ter uma habilidade de escape, aparentemente, que é a mesma habilidade nas três posições. Então, se ele mudar de instância, ele vai ter a mesma habilidade em todas as instâncias. E caso ele use a habilidade de muda de instância, essa habilidade continua em cooldown, tá? Duas habilidades de dano de forma exclusiva. Raio interno e externo como um projétil. Dois cones em enfrentamento um ao outro. Um tipo único de controle. Vórtice instantâneo à distância. Depois de um tempo de aquecimento, todos os inimigos são puxados para o centro. Então, ele vai poder, tipo, jogar alguma coisa e juntar a galera. É parecido com o quê que eu posso dizer? Ele é parecido com... Quem joga Overwatch já deve conhecer, né? Sabe aquela bola da... Ouriça? Que ela joga e aí depois ela puxa os caras? Então, vai ser basicamente esse vórtice aí, ó. Vai ser basicamente aquela skill da Ouriça lá. Que ele vai jogar depois de um certo tempo. Você vai puxar os adversários que estiverem próximos ali. Merlin é o centésimo deus de Smite. E este é um grande marco para a equipe de desenvolvimento. Bem como para a nossa comunidade. O jogo, né? O Smite, cresceu incrivelmente ao longo de anos. Mentira. Isso é mentira, cara. E Matheus Andrade, obrigado pelas estrelas. Faz um desafio aí que eu vou jogar assim que eu terminar de ler aqui. Essas informações sobre o Merlin. Tipo a ult das áreas? Pode ser também. Parecido. Onde que eu estava? Hi-Rez é uma pequena empresa. A Hi-Rez era uma pequena empresa até que o Smite realmente cresceu. Este jogo significa muito para nós. Estamos entusiasmados em ver como ele se manteve forte após sete anos. E sendo jogado em quatro plataformas diferentes. Verdade. Isso tem que ser valorizado, né? O Smite é o jogo que fez a Hi-Rez aparecer aí no mercado de games. E por isso mesmo ela deveria dar mais atenção para o Smite. E ela não vem dando, né? E aí, Richard, beleza? Merlin é um personagem que muitas pessoas não esperavam no Smite. Eu esperava, porque eu não tenho essa palhaçada de deus. Para mim, qualquer tipo de personagem seria interessante no jogo. E isso é parte do que torna empolgante. Mas queremos ter certeza de que os jogadores estão conosco há mais tempo. Sintam nossa gratidão. Jermungand e Oroset serão os próximos deuses do Smite. Já que a comunidade mostrou seu apoio esmagador para esses três deuses. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. O Smite não seria o mesmo sem todos vocês. E aí temos aqui a imagenzinha do Merlin. Vocês gostaram do Merlin? Vocês curtiram o Merlin? Vocês gostaram? Matheus, faça o seu desafio aí. E eu vou postar isso aqui no canal. Então quem quiser ir lá no canal, dá uma olhada. Vou botar o link lá também para vocês depois darem uma lida. Eu achei interessante. É um personagem instanciado. Vai ter uma flexibilidade bacana. Vamos ver se ele vai ser legal, né? Porque o Rei Arthur, de fato, foi um personagem meio zoadinho. Vamos ver como é que vai ser.